O adolescente e duas irmãs dele foram apreendidos depois de uma confusão que terminou com o aluno esfaqueado numa escola de Montes Claros, no norte de Minas. O pai dos envolvidos foi preso. A briga entre os alunos e o pai de um estudante foi nesta escola municipal. Este adolescente de 16 anos disse que tudo começou quando ele recebeu ameaças em uma rede social. Com medo de ser atacado, foi para a aula carregando três facas. Uma ele entregou para a irmã de 14 anos. A outra faca ficou com o próprio pai. Eu entreguei a faca para o meu pai, meu pai saiu abrindo caminho. Aí o motorista do anjo pegou e derrubou meu pai no chão. A faca para que para a escola? Para me defender, dos alunos que iam bater no meu irmão na escola. Dentro do anjo, eles queiram bater no meu irmão, o motorista me deixou. Aí eu desci, fui andando para casa. Ele abriu a bolsa, distribuiu para o meu irmão uma faca, para o pai um canivete e indiscriminadamente golpeou qualquer um aluno que estivesse no pátio. A confusão aconteceu no pátio da escola quando os alunos estavam chegando. Segundo a polícia militar, se não fosse o motorista de um ônibus escolar que estava na hora, a briga poderia ter terminado em tragédia. O motorista de ônibus presenciou o acontecido, entrou em luta corporal com esse pai, desarmando e prendendo em flagrante. Foi o momento que a viatura chegou, ratificou a prisão, apreendeu a soca e apreendeu os menores. O estudante saqueado foi levado para a Santa Casa de Montes Claros com ferimentos leves. Ele foi atendido e liberado. Os envolvidos foram levados para a delegacia. O pai foi preso e não quis conversar com a imprensa. Os adolescentes foram apreendidos. A mãe deles defendeu a família. Meu menino só contou que quando chegou lá já estava todo mundo reunido para bater no meu menino. E o pai deles só entrou para se defender. Eu sou mãe. Eu sou mãe e defendo meus filhos de unhas e dentes. Porque eu pari eles, eu sou mãe deles. Qual pai que não defende, qual mãe que não defende seus filhos? A escola suspendeu as aulas do turno da manhã. O diretor contou que soube das ameaças na internet, mas não imaginava que poderia chegar a esse ponto. O que a gente não dá é para prever uma confusão desse tamanho, porque a família, eu acho que ela tem que nos ajudar a intermediar o conflito. Quando a família, ela vem a causar mais conflito, aí complica a situação de qualquer instituição.